Falta, JF. Vamos ao pulo de partida, o segundo par do programa é tudo pronto. São 1.400. Atenção. Foi dada a partida para o segundo par do programa. Atraso para o número 4, JF. Toma ponta, o Sampoker. Alivrando cabeça de vantagem. Rio Te Amo força lá por fora. Tomou a segunda. Rio Te Amo toma ponta. Alivrando o corpo inteiro de vantagem. O Sampoker em segunda. Em quinto, lá por fora, vai o Roda de Samba. Em sexto, pelos paus, vai a Paris 6. Em sétimo, JF. Vamos para o final da reta oposta. Entram pela grande curva. O Ponteiro Rio Te Amo mantém o corpenteiro. Roda de Samba avança sobre a outlet na luta pela segunda colocação. O Sampoker sobrou para o terceiro. O Anas, Birding em quarto. Em quinto, junto aos paus, a Paris 6 avança lá por fora o JF. Vamos se aproximando da reta final. O segundo par do programa é o Prêmio Fluke. É o segundo do programa. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Na ponta, Rio Te Amo mantém o corpenteiro. Roda de Samba avança por fora. Jandigan na outlet. Na luta pela segunda colocação. Na ponta, Rio Te Amo mantém o corpenteiro. Outlet avança por fora. Avança a Hannes, Birding cá por fora. E mais desgarrado. JF. A Paris 6 ali no meio. Cruzaram a seta dos 300 do vencedor. Hannes, Birding avança por fora. Vem tentar a primeira colocação. Hannes, Birding dominou. Sacou cabeça e pescoço de vantagem. Lá por dentro, Roda de Samba em segundo. Paris 6 avançando cá por fora. Na ponta, Hannes, Bird. Meio corpo, um corpenteiro. Cruzam a faixa final. Hannes, Bird. Roda de Samba. Depois, Paris 6. JF, outlet e até os demais. Vamos aguardar o placar. Anunciamos meia dúzia, Hannes, Bird. Poço-to-tat. O Pol-kehr. azon. Portem- печู้.